Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Porque eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que lhe toca já não toca em mim Eu conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor eu não sinto Estou cansado de venta, desculpa que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, como é sempre agar É só desejo que você encontre quando me perder Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente Eu sei que é cedo pra pensar que é tarde, desisti de tudo Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo, do ponto final